Reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas nos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. Um tempo do futebol. É um palco perfeito para o jogo de hoje. Um tempo do futebol. Um tempo do futebol. Apita o árbitro e começa a partida. Meteu a bola para frente. Tomou a bola na hora certa. Pela torre. Meu Deus! Os dois times estão apanhando da bola. Uma... Vem a batida! Mike. Que beleza, hein? Ele não solta a bola de jeito nenhum. Preparou. Jogou. Gol! Lance para revermos muitas vezes. Foi um golaço. Já saiu o primeiro gol e ainda nem aquecia a garganta. A metida de bola para frente. Opa! Opa! Que beleza! Gol! Corteiro aberto. Está saindo um gol atrás do outro. Enfiou a cabeça na bola. Enfiou a cabeça na bola. Um belo gol. Olho aberto. Técnica força. Um belo gol de cabeça. 2 a 0 e o adversário não consegue reagir. Milton está numa fase, diria um grande amigo. Neste... Emendou! Gol! Esse golzinho de diferença reacende o jogo. Pode dar até para empatar. Essa aí até eu, hein? Que não jogo nada. Fazia esse gol. Passe perfeito no pé de um cara que sabe fazer gol. É só de um golzinho. É um gol que muda o jogo e o astral da partida. O momento é deles agora. Jogou na frente para ver o que dá. E o time perde a bola no ataque. Mandou a bola para o ataque. Correu com a bola dominada. E aí? Será que ele vai até a cara no gol? Ninguém vai fazer... Olha a batida! Tem aí uma bela chance para o cruzamento. É a bola! Vem a bomba! Mais uma vez e ela não entra. Caramba! Como perde gol esse time, hein? Estou aqui tentando... Pode me xingar e pode xingar seus jogadores também. Não dá para perder tanto gol assim, pô. Ele chegou a ver a bola passando por toda a defesa. Conseguiu chegar. Mas na hora da conclusão... Meu Deus! A batida! Gol! E o... Apeita lá para o trofim do primeiro tempo. Impressionante, Milton. O vítima, a intensidade e a qualidade do jogo. Um espetáculo maravilhoso. Pode chamar a família inteira. Grava aí. E vai ser difícil repetir uma partida tão boa como essa. 3 a 1 só no primeiro tempo. Belíssimo jogo até aqui. A bola volta a rolar para o segundo tempo. Metida de bola ali para o companheiro. Lançamento por entre a defesa. Recebeu o passe. Ih, que lugar de perder a bola! A bola é para ele. Olha a chance! Jogou para o lado em que estava a mirada e pôs ordem na casa. William. William. Recebeu em boa posição. Jogou! Lá vem eles de novo Fernandinho Vai mandar a bola direto para o ataque É Mauro O time está marcando em cima Os adversários Vem a batida Luiz Otávio Fez a ligação com o ataque Ele estava ali muito bem posicionado Para evitar o ataque Jogou a bola lá para frente Anselmo não está tendo vida fácil Aqui hoje Agora que os caras o voo vai largar do pé dele Não dá mais para ele se fingir de morto E fazer o que fez Abriu ali pela direita Jogou Partiram da defesa para o ataque Fernandinho A metida de bola pela direita Recebeu em condições de avançar A posição é muito boa Aí ele pensou Vou botar o cara para correr Vai tentar a batida A batida Gol Saiu o gol no final Fim de partida O CRB Conseguiu segurar o jogo até o final E não foi fácil Podia ter terminado empatar Mas hoje não foi dia para o adversário Encerrada a partir do que você gostaria de destacar Mauro Buscaram o resultado Foram melhores o jogo todo E mereceram a vitória Chegamos ao final de mais uma cobertura ao vivo desta noite Mauro, muito obrigado É sempre um prazer enorme E também é um dever estar com você, Milton Leite Um abraço a todos Obrigado 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 Obrigado